A reforma da Previdência a gente já conseguiu aprovar aqui em primeiro turno na Câmara. Foram 379 votos, muito acima dos 308 necessários para a aprovação de uma PEC. Nós já enfrentamos também os destaques, então encerramos o primeiro turno. Depois retornamos para a comissão especial e também tivemos uma outra vitória. Não é uma vitória só do governo, nem só do parlamento, é uma vitória do país, porque o país precisa de uma nova estrutura previdenciária para que a gente reduza o déficit fiscal que nós temos. E a Previdência é um dos grandes fatores que contribuem para esse déficit. Mas temos, como você falou, outros desafios. A gente vai enfrentar o segundo turno logo no retorno do recesso. Já temos uma proposta de reforma tributária sendo discutida na Câmara, outra no Senado, e o governo vai apresentar uma terceira via. E a nossa ideia é só mais esforço para que a gente dote o país de uma estrutura tributária melhor do que nós temos hoje, que é extremamente complexa, onerosa, dificulta o empresário, o empreendedor a seguir em frente com o seu negócio. E nós temos certeza que a interação harmônica do legislativo com o executivo vai, como está fazendo agora com a reforma da Previdência, vai dotar o Brasil de uma nova estrutura tributária e vai possibilitar o desenvolvimento de novos negócios, aumento da renda, diminuição da inflação e do desemprego.